E aí galera, pra vocês que me perguntaram, ó, ficou assim a raquete montada, ó Vou deixar o link na descrição pra você que quer comprar equipamento de tênis de mesa Tem tudo aí pessoal, raquete, bolinha, mesa Aí essa daqui é a clássica, né, montei com duas borrachas Essas daqui são as borrachas que não tem o ITTF, tá vendo? Ela tá com plástico aqui, ó Vai ser pro pessoal treinar lá, usar pra começar a treinar, a borracha é boa Deixa eu pegar, puxar o plástico aqui, ó Ó, novinha a borracha, velho Muito boa, eu vou colocar na prensa agora Que eu acabei de colar, eu quero que ela cole bem, tá vendo? Vou colocar aqui e tem aquela ali também, ó Ó, vou colocar isso aqui E já prensar Muito bom montar as raquetinhas novas pra galera poder treinar em alto nível, né? Então tem uns links aí na descrição pra quem quiser pegar raquete, bolinha, mesa Só vocês acessarem Eu vou girar aqui Gira, 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 gira Gira, 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 gira E tá prensada Aí tem essa aqui, ó, caneta japonesa, ó Pessoal também usar pra treinar, ó Pessoal novo Já com uma Hacks A9 topzíssima Pra dar uns drive Um saco com efeito, cozinhada Jogar, né? Porra, ó Legal pra caramba essa raquete Pesadinha, né? Ó Top demais Deixa aquele like, galera Se inscreve no canal Tamo junto Tchau 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 Tchau